E as fortes chuvas que atingiram o Uruguai na quinta-feira fizeram com que quase 5 mil pessoas deixassem suas casas. Os departamentos mais atingidos foram Florida e San José. Mais de 4.700 pessoas tiveram que deixar as casas no Uruguai devido às inundações em várias partes do país após as fortes tempestades e rajadas de vento registradas na quinta-feira. De acordo com o Sistema Nacional de Emergência, são 4.722 desalojados, sendo que 995 pessoas foram levadas para centros de acolhimento e 3.727 buscaram refúgio em casas de familiares e amigos. Nove dos 19 departamentos do país têm pessoas fora de casa após o alerta vermelho para eventos climáticos adversos lançado em grande parte do território. Flórida e San José, no centro-sul do país, foram os departamentos mais afetados com 1.995 e 1.298 deslocados, respectivamente. No departamento de Flórida, a intensidade das chuvas fez com que o rio Santa Lúcia-Chico subisse chegando a 10,67 metros. O fornecimento de água potável foi suspenso na região, já que a planta da estatal OSF ficou fora de serviço. O Sistema Nacional de Emergências disse que havia 29 bloqueios de estradas em todo o país e quase 43 mil clientes da estatal de eletricidade, a UTE, ainda estavam sem energia na quinta-feira, após o pico de 116 mil afetados. O Instituto Nacional de Meteorologia Uruguaio registrou rajadas de vento de até 137 quilômetros por hora no departamento de Itacoarembó, que faz fronteira com o Brasil. Na vizinha Salto, fronteira com a Argentina, os ventos chegaram a 105 quilômetros por hora. Por outro lado, foram registrados volumes pluviométricos entre 121 e 154 milímetros. Os ventos chegaram a 5 milímetros por hora no departamento de Itacoarembó, que faz fronteira com o Brasil.